Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Diego Mendes. Nesse vídeo vamos dar continuidade ao curso do Corel Draw, beleza? Antes disso eu convido você para se inscrever no meu canal. Esse é o meu canal que está aqui na tela. Tem muitos vídeos para você estar conferindo, certo? E temos também aqui o nosso curso do Corel Draw, beleza? Que está em andamento. E a gente vai dar continuidade a esse curso. Já temos 13 aulas, tá certo? Essa é a aula 14 e vamos começar. Aí eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para mais pessoas saberem desse curso gratuito do Corel Draw, tá? Então se você já está aqui, caiu aqui nessa aula 14, é bom você dar uma olhada nessas outras aulas aqui para saber do que a gente já está falando, certo? Então eu estou com o meu Corel Draw aberto aqui, eu vou criar um novo documento, vou apertar em arquivo novo ou Ctrl N e aqui ele já está configurado, tamanho A4 e vou dar um OK, certo? Hoje vamos falar sobre contorno e preenchimento de objetos, beleza? Então, primeiramente eu vou fazer um objeto, vou pegar aqui uma ferramenta retângulo, vou dar um clique com o botão esquerdo nela, vou apertar com o botão esquerdo e vou fazer aqui um retângulo. Retângulo, apertei com o botão esquerdo, segurei e arrastei e fiz aqui o meu retângulo. Se você não sabe fazer um retângulo, você volta aí na aula de criar objetos, tá certo? Observa que a gente criou aqui um objeto sem preenchimento nenhum, ele não tem nada. E você vê que ele tem uma borda preta aqui, ó. Essa borda aqui ela se chama contorno, tá certo? Essa borda preta aqui ela se chama contorno. Tudo isso aqui ao redor do nosso retângulo se chama contorno. E preenchimento é a parte de dentro do objeto, beleza? Eu vou pegar aqui a minha ferramenta seleção, vou apertar aqui, ó, fora da página e fora do meu objeto para poder desselecionar o meu objeto. E agora, se eu clicar aqui em alguma cor dessa aqui, ó, qualquer uma, ele vai me dar uma mensagem assim, ó. Então, alterar padrões de documento. Isso quer dizer o quê? Toda vez que eu fizer algum objeto, ele já vai com essa cor pré-selecionada, que foi essa cor azul escuro que eu escolhi aqui. Mas eu não quero isso, eu quero cancelar, tá? Eu vou apertar aqui em cancelar. Então, eu quero preencher aqui o meu retângulo aqui de azul. Eu vou dar um clique no meu objeto. Depois que eu clicar, eu escolho aqui qualquer cor e dou um clique nela com o botão esquerdo, certo? Observa que a gente já preencheu aí o nosso objeto de amarelo, beleza? Eu também posso estar alterando, deixando o meu objeto selecionado e vindo aqui ao lado e apertando em outras cores, ó. Eu estou alterando aí o meu preenchimento do objeto, beleza? Lembrando que se você vir aqui embaixo e apertar aqui nessa setinha aqui, ó, paleta padrão, ela vai abrir mais cores, tá certo? Tá bem? Ó, tem várias cores aí pra você estar selecionando. Eu já preenchi aqui o meu objeto, mas também eu falei do contorno. E como é que eu faço a modificação desse contorno? Eu posso apertar com o botão direito do mouse. Para a cor do preenchimento do objeto, você aperta com o botão esquerdo do mouse na cor. E para o preenchimento do contorno do objeto, você aperta com o botão direito do mouse, tá certo? Então eu vou apertar aqui nessa setinha e vou escolher uma cor aqui vermelha, apertando com o botão direito do mouse. Lembrando que o meu objeto já está selecionado, tá certo? Então eu vou apertar aqui com o botão direito, ó. Observa que esse meu contorno que era preto, ele agora está vermelho, certo? Então, a gente já alterou aí, a gente já sabe agora como colocar cor no objeto e também sabe como colocar cor na borda, no nosso contorno. E agora a gente vai para mais uma funcionalidade, que é, quando eu estiver com o meu objeto selecionado, eu posso vir aqui embaixo, ó. Nessa barrinha aqui embaixo, que é uma barra de status, você observa que eu tenho uma latinha aqui, tá certo? Essa latinha aqui, ela indica o preenchimento do meu objeto. E essa canetinha aqui, ó, essa ponta de caneta, ela indica o contorno do meu objeto. Você observa que a cor do meu objeto está aqui e ela também está aqui embaixo. E a cor da minha borda aqui é vermelha, que é a cor do meu contorno, ela também está aqui nessa canetinha. Então, cada um aqui é referente a um, tá? Esse referente ao preenchimento e esse referente ao contorno do meu objeto. Então, se eu der dois cliques aqui nessa cor, vou dar dois cliques com o botão esquerdo. Observa que vai abrir aqui uma janela e você tem aí, ó, um... Aqui uma paleta de cores, tá certo? Para você estar mudando aí as cores que você quiser no seu objeto, ó. Você também aqui embaixo tem um slide que você pode estar mudando lá o seu painel de cores para você estar formando outras cores, caso você não encontre nessa paleta aqui ao lado, tá certo? Aí você pode estar formando aqui. Aqui também tem um modelo de cor, tá certo? Sem mic, RGB e tem registration color, tá certo? Para você estar utilizando aí várias formas das cores, tá certo? Que você pode estar fazendo aí esse trabalho. Eu vou deixar sem mic mesmo, beleza? E aqui você também tem os códigos das cores, tá certo? As numerações, ó. RGB, 159, 157, 194. Sem mic, 40, 37, 0, 7 e 0. E outras também está aqui ao lado, beleza? Vou dar um OK aqui. Vou deixar aqui nessa cor. E também vou falar um pouco aqui, ó, do contorno, tá certo? Do nosso objeto. Eu vou dar dois cliques aqui no contorno do objeto. Observa que aqui no contorno do objeto, ó, caneta de contorno. Aqui no geral, você observa que aqui tem o nome cor. Você pode escolher a cor que quiser, tá? Do seu contorno. Tem aqui também o slide. Essa conta gotas aqui, ó, você pode clicar no conta gotas e escolher qual cor você quiser, tá? Até aqui mesmo do próprio Windows, ó, ele consegue detectar, ó. Se eu clicar, por exemplo, aqui nessa parte aqui, ó. Ele vai já dar a nossa cor que a gente colheu daqui dessa parte aqui, ó. Já está ela aqui, ó, certo? Aí eu vou apertar. Depois que eu fizer isso, eu posso apertar aqui fora, ó, nessa parte aqui, para poder voltar ao normal. Aqui é a largura. Que largura é essa? É a largura do nosso contorno, tá? A gente pode estar escolhendo aqui várias larguras, ó. Se eu botar 8PT, ó, nosso contorno ele aumenta. Se eu botar 24PT, ó, o nosso contorno aumenta. Eu posso também mudar o tipo de medida do contorno. Eu posso escolher pontos, pixels, centímetros. Se eu botar em centímetros, aqui fica em centímetros, ó. Aí eu posso escolher aqui, ó, 0,2 centímetros. Beleza? Posso escolher aqui, ó, 1 centímetro, certo? Então, eu vou deixar aqui o contorno menorzinho. Opa, vou deixar maiorzinho aqui. E agora, aqui embaixo, é o estilo do nosso contorno. Você pode estar escolhendo vários estilos aí, ó. Tracejado, ó, pontilhado. Ó, tem vários estilos, tá certo? Você pode estar utilizando aí vários estilos para você colocar aí no seu contorno. Quanto menor o estilo, ele fica melhor. Tá vendo a visualização? Ó, fica um tracejado bem legal. Beleza? E aqui embaixo, ó, você tem os cantos, ó. Os cantos do nosso contorno. Deixa eu colocar aqui, primeiro, o estilo. Eu vou botar para a linha normal e vou botar aqui ele mais grossinho para você poder ver. Então, eu vou botar aqui, ó, os cantos. Se eu apertar aqui no meio, ó, ele vai botar canto arredondado. Tá? Quando eu clicar, ó, aqui ele vai ficar arredondado. Aqui desse lado, eu posso colocar aqui, ó, Ó, atrás do preenchimento ou na frente do preenchimento. O contorno, esse contorno aqui, ele está na frente do preenchimento. Quando eu aumento aqui, ó, Observa que ele está na frente do preenchimento. Se eu apertar aqui atrás do preenchimento, ele vai para trás do preenchimento. Tá vendo? E aqui é escalar com objeto. Escala com objeto. Esse escala com objeto, por exemplo, se eu diminuir o meu objeto, o contorno, ele vai diminuir junto com o objeto. Nesse caso, eu diminuir o objeto e não marcar essa caixinha, aí o contorno, ele vai ficar muito estourado. Certo? Por exemplo, aqui, ó. Se eu botar aqui o tamanho 1 centímetro, observa o tamanho do meu contorno. E eu vou botar, vou deixar aqui sem escala com objeto. Vou dar um OK. Se eu diminuir aqui o meu objeto, ó, o contorno fica gigantesco, tá vendo? Então, eu vou dar um CTRL Z aqui. Vou lá, novamente, aqui, ó, na edição do meu contorno. E vou botar agora, escalar com objeto e vou dar um OK. Observe que quando eu diminuir, ele não vai ficar igual o que estava, tá certo? Então, deixa eu fazer um exemplo melhor aqui. Tá? Então, esse aqui, ó, vai ser sem escalar com objeto. E esse, escalar com objeto. Esse aqui eu vou diminuir. Observa como ficou. Agora, esse aqui, ó, que não vai escalar com objeto. É... não vai fazer uma escala do objeto, né? Eu vou diminuir. Olha a diferença. Ó, mesmo tamanho, só que o contorno, ele fica estourado, tá certo? Então, escala com objeto é isso. Ele vai diminuir proporcionalmente junto com o objeto, certinho? E essa é mais uma aula, tá certo? Do CorelDRAW, pra gente saber como é que a gente preenche um objeto com cores e também como a gente mexe mais aqui no contorno, beleza? Eu botei um foco mais para o contorno aqui. Vai ter mais aulas sobre isso. E aqui é só uma dica de como você coloca contorno, coloca tracejado, como você aumenta o contorno e como você preenche o objeto. Mais aulas pra frente, a gente vai estar trabalhando com isso, vai estar fazendo mais coisas, vai estar aprendendo bem mais, beleza? Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, não esquece de ativar o sininho também. Muito obrigado, valeu, abraços e até a próxima. Conhecimento sempre.